Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volando solta a luz, ninguém empore Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no Youtube O youtube.com.br Vamos falar bastante sobre a vitória do Pantera Enfim, veio a terceira vitória do Botafogo no Campeonato Paulista Itaipava 2015 Vitória importante para cima do Capariano Que recolocou o Botafogo na segunda colocação do Grupo C O grupo em que tem o Palmeiras como líder até aqui nessa competição Temos muitos outros assuntos A venda da camisa do modelo da Pantera Negra Lançamento livre do Botafogo e muito mais Portanto, sem perder mais tempo Vamos agora conferir quais são os destaques do Botafogo News Da noite desta quinta-feira E olha só, o terceiro uniforme do Botafogo modelo da Pantera Negra Já está à venda exclusivamente no Pantera Shop, a loja física E também pelo site panterashop.com.br Veja agora como você pode fazer para adquirir a sua camisa especial A camisa estreou aí no jogo do Santos Chegou assim como grande novidade O pessoal gostou bastante Está uma procura grande A gente já está vendendo E é isso aí Mais um uniforme aí para movimentar a loja Movimentar o público botafoguense Então a gente tem a camisa nova, o calção e a meia também Inclusive como já vinha sendo feito com as outras duas camisas de jogo Há a possibilidade de personalizar a camisa também Tem, mesma coisa para o terceiro uniforme Pode ser colocado o número e pode ser colocado o nome E os patrocínios, para quem gosta e tal É só vir aqui e a gente personaliza Fica quanto a camisa, quanto fica também com a personalização, números, nomes? Bem, a camisa ela segue o mesmo valor dos outros uniformes R$ 149,90 a camisa, R$ 80,00 o calção, R$ 29,90 o meião Para personalizar, R$ 8,00 por número, R$ 3,00 por letra Lembrando que os patrocínios não tem custo Para quem quiser vir colocar os patrocínios A gente coloca sem custo Em relação a formas de pagamento Tem outras facilidades também? Isso, o pagamento pode ser feito em dinheiro E no cartão até em três vezes, sem juros Para fechar, além da camisa, o Pantera Shop tem alguns outros produtos Os bunés, tem alguns artigos novos também para a torcida poder desfrutar Tem, tem sim A gente continua com a linha casual de polos Tem roupa feminina, saia, saia short, mochila, dadidas, bonés Fora os acessórios, né? Squeeze, agenda, chaveiro, roupas de bebê Então vale a pena, pessoal, quem ainda não viu Vem conferir os produtos daqui do Pantera Shop Lembrei agora também, a venda na loja física e também pelo site, né? Isso, pelo site, a camisa já está disponível pelo site também Ou aqui na loja física com a gente Fala, 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 fala O assunto agora no Botafogo News é categorias de base. Na última semana, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela dos campeonatos paulistas sub-15 e sub-17. Na tela para você conferir agora a sequência de jogos do Botafogo, que é a mesma nas duas competições. O Tricolor estreia no dia 11 de abril contra a Inter de Limeira, fora de casa. No dia 18, Botafogo e Ferroviária fazem o primeiro jogo do Pantera em casa no CT Manuel Leão. Dia 1º de maio, feriado, o Palmeirinha de Porto Ferreira recebe Botafogo. Dia 9 de maio tem Botafogo e Veloclube. E depois, 16 de maio, novamente no CT Manuel Leão, teremos Botafogo e São Carlos. Lemense e Botafogo jogam no dia 23 de maio. Esses os jogos do primeiro turno. Returno, teremos 30 de maio, Botafogo e Inter de Limeira. Dia 6 de junho, Ferroviária e Botafogo em Araraquara. 20 de junho, Botafogo e Palmeirinha, lá no CT Manuel Leão. 27 de junho, Veloclube e Botafogo. 4 de julho, São Carlos e Botafogo em São Carlos. E aí, fechando, no dia 9 de julho, teremos Botafogo e Lemense no CT Manuel Leão. Lembrando que o Botafogo está no grupo 3 da competição. Campeonatos Paulistas sub-15 e sub-17. Pelo futebol profissional, em Capivari, Zé Roberto e Henrique marcaram seus primeiros gols com a camisa do Botafogo. Eles falam sobre esse momento especial no clube. E antes, temos aqui os melhores momentos da partida. Botafogo 2, Capivariano 1. A primeira chance do jogo é do Botafogo. Rodrigo Andrade bate falta, Giancarlo manda para o gol e balança a rede. Mas o lance é impugnado, marcado o impedimento pelo árbitro Rafael Claus. A bandeira Renata Ruel Xavier vê Giancarlo em posição de impedimento. Mas o lance é claro, ele estava na mesma linha que os zagueiros, mandou para o gol. O Douglas tentou ainda fazer o corte, o gol era legítimo, mas o impedimento foi marcado em Capivari. Agora uma disputa mais quente no meio de campo, bate e rebate. Zé Roberto chega no carrinho e depois quem leva a pior é o Rony Eli. Olha só a entrada dura do volante do Capivariano e o clima fica quente na Arena Capivari. Jogo bastante disputado, muito trabalho para o Rafael Claus. Outra chance do Pantera. Agora com o Rodrigo Andrade. Ele bate no ângulo e Douglas faz grande defesa para o time da casa. Botafogo jogando bem na primeira etapa, fora de casa. Mais uma vez o detalhe. A falta bem cobrada pelo meio campista Rodrigo Andrade. Bobiara da zaga do Botafogo. Rodolfo entra na área, corta Eli Sabiá. E bate cruzada, a bola passa perto demais do gol do Pantera. Momento de perigo para o time da casa. Aproveitando a fala do Eli Sabiá, o Rodolfo invadiu a área. Passou de novo pelo zagueiro botafoguense. E chutou torto para fora. Agora o gol do Pantera, cruzamento de Augusto Ramos. E a bola chega até Zé Roberto. O camisa 10 do Pantera vibra bastante. O primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. No Paulistão Itaipava 2015. Muita festa no encharcado campo da Arena Capivari. O Pantera sai na frente. De novo, cruzamento de Augusto Ramos. A bola vai passar pelo zagueiro, passa pelo Giancarlo. E chega limpinha para o Zé Roberto. Apenas socar de primeira para o fundo das redes do Capivariano. Botafogo na frente. 1 a 0 fora de casa. Aí a comemoração do Zé Roberto. A novidade, uma das novidades na escalação do Pantera. Agora, lance importante do jogo. Hélio faz lambança. Perde a bola para o Rodrigo Andrade. Faz a falta. E é expulso. O capitão do Capivariano. Vermelho direto para ele. O Rodrigo Andrade já ia invadindo a área. Para ficar em boa situação de gol. E acabou sendo empurrado. Sofreu a falta ali do camisa 4 do Capivariano. Mas, no segundo tempo, o Capivariano surpreendeu. Na bola sobrada ali para o Marlon. Ele pega de primeira e mandou para o fundo do gol. Ganhou a disputa com o Elis Sabiá. E bateu ali no meio do gol. Renan Rocha não teve o que fazer. Não teve como impedir o gol de empate da equipe do Capivariano. Marlon, camisa 3, deixou tudo igual. E no finalzinho do jogo, 41 minutos. O Pantera foi para cima. Wesley faz o cruzamento. E Henrique pega de primeira na bola. Gol da vitória do Pantera no finalzinho. Muita festa. No banco de reservas, a torcida presente na Arena Capivari. O Pantera vencendo um jogo importantíssimo fora de casa. A comemoração é toda dele, Henrique. Que também marca o seu primeiro gol pelo Pantera. Cruzamento de Wesley e o camisa 15. Pega de primeira, sem chances. Para o goleiro Douglas. Mais uma vez, a bola vai passar por entre as pernas do zagueiro do Capivariano. E aí estufa a rede da equipe de Capivari. E aí nos minutos finais, Douglas Marques entra duro, faz falta pesada em cima de Luciano Sorriso. E Rafael Klaus não tem dúvidas. Manda para o chuveiro mais cedo, vermelho para ele. Segundo atleta expulso da equipe do Capivariano. Mais uma vez para você. Entrada faltosa, criminosa do Douglas Marques. Da equipe do Capivariano. Que tem mais um atleta expulso. Fim de jogo em Capivari. Dois para o Botafogo. Um para o Capivariano. Eu acho que o mais importante foi a vitória. Claro que o fato de não ter marcado ainda pelo Botafogo estava incomodando. Mas eu acho que especialmente no jogo de hoje o que a gente mais precisava. Que a gente estava mais a procurar dos três pontos. Para poder voltar de novo para a zona de classificação. Para poder reconquistar de novo a confiança. Acho que o importante hoje foi mais os três pontos. Até pelo jogo. Um jogo de gramado ruim. De muita chuva. Gramado pesado. Muita lama. Então foi muita disposição. Acho que uma vitória com a cara do Botafogo. Com muita vontade. Muita garra. Mas claro que a gente fica feliz pelo gol. Para quem via de fora. Na minha opinião talvez até. Foi o melhor primeiro tempo do Botafogo nesse campeonato paulista. Você vê dessa maneira também? O time encaixou de fato nesses primeiros 45 minutos? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente procura fazer tudo o que o Mazola pediu. Muita atenção. Sabíamos que o time deles era um time muito rápido. Ali na frente. Com o Vinícius. E o outro jogador número 9 que joga ali. Então fazer muito diagonal. Então a gente entrou ligado nisso aí. Procurou marcar a equipe deles no campo deles. Procurou diminuir espaço para que essa bola não chegasse lá com facilidade para eles. E criamos inúmeras oportunidades. E no segundo tempo a gente deixou o ritmo cair um pouco mais. Acho que o fato de estar com um jogador a mais a gente se acomodou um pouco. E sofremos o gol ali de bola parada novamente. Que o professor já tinha alertado também. Que era um ponto forte deles. E a gente sabe que a gente tem que melhorar muita coisa ainda. Mas aí a gente tem agora esses dias para treinar até terça-feira. Vamos procurar conversar bastante. E acertar esses detalhes aí. Para que a gente possa dar agora em frente ao nosso tecido aí em casa. Com o que está mais três pontos. Quanto à partida a gente só tem que agradecer o grupo. Que se determinou a fazer o que o professor pediu. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil. Desde o começo a gente se dedicou ali no que ele pediu na marcação. E conseguimos com a posse da bola. Quando tivemos a bola a posse. Para estar conseguindo rápido fazer a transição ao ataque. E ao primeiro gol sempre é bom. É bom estar fazendo o gol. Fico muito feliz por ter feito o gol aí da vitória. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus. A minha família. A minha esposa. E que seja o primeiro de muitos. E aí com a camisa do Botafogo. É claro que a vitória pelo aspecto técnico tem muitos benefícios. O time chegou de novo a segunda colocação. Reassumiu a segunda colocação do grupo. Mas o aspecto psicológico talvez tenha sido o fator primordial. A gente está percebendo pelo clima. Tirou um peso das costas muito grande de vocês. Com a vitória tudo melhora. O clima dentro do vestiário. Fora. Em casa. Com a esposa. Tudo melhora. Sabemos que a gente tem que sempre estar atrás da vitória. A cada jogo. Todo jogo é um prato de comida. Todo jogo é uma guerra. E a gente sabe que o próximo jogo vai ser do mesmo jeito ou pior que esse. E a gente vai correr e se dedicar para estar conseguindo mais três pontos para o Botafogo. Esse golzinho Salvador você já se coloca aí com mais artifícios? Com mais moral para brigar pela titularidade também? Isso aí eu deixo para o Mazola mesmo definir. Mas qualquer um que entrar vai dar conta do recado. Não tem A, nem B, nem C. Qualquer um que entrar vai dar conta do recado ali para o Mazola. O técnico Mazola Juna também faz uma análise da vitória do Botafogo contra o Capvariano. Vitoresc recolocou o Botafogo na segunda colocação do Grupo C no Paulistão Itaipava 2015. O mais importante nessa situação, devido a várias condicionantes que aconteceram no jogo, o estado do terreno lamentável, a situação que aconteceu em relação a todo o pós-jogo Santos, eu acho que o mais importante era nós conseguirmos o resultado positivo. E isso aqui foi alcançado com muita luta, muita determinação. E está todo mundo de parabéns. E vem agalvanizar a gente para mais uma semana importantíssima de trabalho, porque aí vai entrar na zona da verdade. São aqueles quatro jogos, terça e sexta, que vai ser fundamental para a nossa classificação. Na sua entrevista pré-jogo aqui do Capvariano, você tinha falado que o Capvariano encaixou, achou um time, está jogando, fazendo boas partidas, não perdi as cinco jogos, teve aquela derrota para o Palmeiras. No primeiro tempo o time jogou muito bem, na minha opinião até foi o melhor primeiro tempo do Botafogo nesse Paulista. O time do Botafogo também encaixou, você achou a formação ideal? Vamos ver. Aconteceram algumas condicionantes para o jogo de hoje, que eu espero sinceramente que contra a Penapolência não aconteça. Então, muita calma, temos aí seis dias para trabalhar, trabalhar bastante, para que a gente consiga chegar nesses quatro jogos, nessa sequência louca, né? E temos que chegar muito melhor do que fizemos essa segunda parte aqui hoje. E volto a dizer, vamos valorizar sim a vitória, porque como você bem mesmo disse, o Capvariano vinha numa crescente e você ganhar aqui dentro e principalmente fazer a primeira parte que fizemos, é de dar uma esperança, de dar um alento, contrariando toda aquela nuvem negra que estavam querendo colocar no Santa Cruz, no estádio de Santa Cruz. A virada no segundo tempo, o Botafogo tinha um homem a mais, você acha que foi mais mérito do Capvariano, que se lançou para o ataque, para buscar o empate em casa, ou o Botafogo acabou cochilando um pouquinho, o que você acha que se deve o segundo tempo? Não, acho que também pesou um pouco também a situação do estado do terreno. E nós, como eu falei antes, nós temos ainda aqueles problemas, que já estou cansado de falar aquela situação, e nós vamos pagar um pouco ainda por isso. Espero que contra a Verna Paulense seja menos, porque o segundo tempo hoje me preocupou. Apesar que eu gostei bastante da luta, da entrega, mudou muito a atitude dos jogadores. Foram fantásticos nesse aspecto. E nos enche de esperança, dá um pouco mais de tranquilidade, né? Os campeonatos acabassem hoje, estaríamos classificados. Temos um jogo a mais que a portuguesa, mas a portuguesa joga contra o Corinthians. E a gente vai lutar. A gente vai lutar para conseguir esse objetivo, que volto a dizer, não vai ser tão importante para o Mazola, não vai ser tão importante para os jogadores. O mais importante vai ser para o Botafogo, essa classificação, para que o Botafogo possa brigar no segundo semestre, para voltar no cenário nacional. Agora, Mazola, para fechar para o torcedor botafoguense que está assistindo a gente. Agora o Botafogo entra de vez nessa luta pela classificação de fato e também para a vaga na Série D? Não, volto a dizer, em nenhum momento eu pensei ao contrário disso. Tinha esperança, tinha convicção que conseguiríamos arrumar a situação, que conseguiríamos o objetivo. Não vamos também achar que foi tudo maravilhoso, que está tudo pronto, que está tudo certo. Também não está. Vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu acho que está tudo resumido o que está acontecendo e o que vai acontecer. Vamos trabalhar para que as coisas corram para o nosso lado. E agora chegou o momento de confirmarmos quais foram os demais resultados da nona rodada do Paulistão Itaipava 2015. A rodada começou na terça-feira, dia 10, com a derrota do Rio Claro em casa para o Red Bull Brasil, pelo placar de 1x0, 15. Em Piracicaba, bateu a portuguesa. Bom resultado para o Pantera, placar de 2x1. Penapolense 3, Linense 1 e Bragantino 1, Marília 0. Na quarta-feira, nós tivemos Capivariano 1, Botafogo 2, Aldax 2, Mogimirim 0, Santos 2, Palmeiras 1. E fechando a rodada na quarta, Corinthians 1, São Bernardo 0. Dois jogos ainda na noite desta quinta-feira, São Paulo contra o São Bento, 7h30 no Morumbi e Ponte Preta e Ituano, às 9h da noite, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Para você continuar acompanhando agora, a classificação do Grupo C, Grupo do Botafogo, no Paulistão e Itaipava 2015. O Palmeiras é o primeiro com 18 pontos ganhos. Em segundo, bem na fita, agora está o nosso Pantera, 12 pontos ganhos na segunda colocação. Em terceira, Portuguesa, 2 pontos atrás, 10 pontos ganhos. Em quarto, o Linense com 6 pontos. E em quinto, o Marília 2 pontos. Ainda não venceu no Paulistão e Itaipava. Seja um sócio torcedor. Seja Bota Fanático. Ajude o Fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da Rede de Vantagens. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou o Bota Fanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Bota Fanático. Essa é a deixa para falarmos da próxima rodada. Décima rodada do Campeonato Paulista Itaipava 2015. Nesse final de semana, começando no sábado. Temos quatro jogos. Corinthians contra Red Bull Brasil. Quarto da tarde na Arena Corinthians. Em Marília. Que vida dura do Marília, hein? Marília e Santos. Seis e meia. Lá no Bento de Abril. Sampaio e Vidal. Seis e meia também teremos no sábado. Linense contra o Bragantino. E às nove horas, jogo importante para o Botafogo também. Portuguesa contra o Capivariano na Arena Barueri. Domingão, dia 15, nós temos Palmeiras e Quinte para Cicaba. Às onze horas da manhã. Que coisa. Vai ter uma manifestação em São Paulo. A PM pediu para realocar esse jogo do Palmeiras para a parte da manhã. Então, Palmeiras e Quinte para Cicaba. Não é Copa Paulista, não. É Paulo e Estão, onze horas da manhã, lá na Arena Allianz Parque. Ponte e São Paulo, quarta da tarde em Campinas. Ituane e Aldax, seis e meia no Novelli Júnior. São Bernardo e Rio Claro, também às seis e meia, lá no estádio, primeiro de maio. A rodada será completa na terça-feira, no dia 17 de março. Nós teremos Botafogo e Penapolense, sete e meia, aqui no estádio Santa Cruz. E São Bento e Mojimirim, lá no Valter Ribeiro, em Sorocaba. Portanto, aí estão os jogos da décima rodada do Campeonato Paulista Itaipava 2015. Nós estamos chegando ao final do Botafogo News de hoje, mas antes, um recadinho para você, hein? Nesta sexta-feira, a partir das sete horas da noite, no Pantera Shop, a loja oficial de produtos aqui do Botafogo, nós teremos o lançamento oficial da segunda edição do livro Botafogo, uma história de amor e glórias. Livro feito aí pelo nosso companheiro jornalista Igor Ramos, que vai trazer uma série de novidades com a obra que foi revisada, ampliada e melhorada no aspecto do conteúdo e também da qualidade gráfica. A segunda edição vai ter muitas novidades, entre elas, uma entrevista especial com o ex-goleiro paraguaio Aguilera. Galeria de fotos com 100 jogadores inesquecíveis da história do Botafogo, além de estatísticas atualizadas e muito mais. Vai valer a pena, o livro vai ser vendido a R$ 63,90. E R$ 0,90, você pode vir ao lançamento aqui no Pantera Shop e já garantir o seu livro aqui neste evento, vai ser realizado no Estádio Santa Cruz. Portanto, não perca, sexta-feira, 7 horas da noite, lançamento do livro, a segunda edição do livro Botafogo, uma história de amor e glórias, feito pelo jornalista Igor Ramos. Portanto, ponto final agora sim, no nosso Botafogo News da noite desta quinta-feira, prometemos voltar na próxima segunda com muito mais para você, aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com.br.tv Botafogo Oficial. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e até segunda-feira. E aí